Então, YouTube, estão preparados para mais um vlog de blá, blá, blá? Virou uma... como é que eu vou dizer? Uma rotina isso, né? Esses vlogs de papo furado. Mas fazer o quê, né? Se você tá procurando um passo a passo, dá uma segurada aí, porque não é esse vídeo, tá bom? Olá, pessoal! Aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Vã. É esse canal que vira um canal bem xarope, que só fica batendo papo. Mas quem diria que alguém ia querer dar play num vídeo só pra me ouvir falar? Eu nunca esperava por isso, mas enfim, estamos aí, né? Pessoal, resolvi que pelo número de comentários que é gigante, eu vou começar agora a comentar só quem escreve, tá? Então, sinto muito todos que estão botando emotes, mas saibam que vocês têm o meu amor e minha gratidão, porque os emotes também valem como comentário. Só que não tenho o que comentar sobre uma carinha com beijinho, tá bom? Mas saiba que eu amo, amo vocês, obrigada. Então, vamos lá, vamos começar pelo último, que foi a 10 horas, que é da Patrícia Ritter. Oi, Vã! Se eu fosse gravar alguma coisa aqui em casa, no meu ateliê eu não conseguiria silêncio nunca. É vizinho gritando, cachorro latindo, carro de som, caminhão e as minhas gurias brincando. Beijos e adorando os vlogs. Então, Patrícia, que diferença faria da tua casa pra mim? Se aqui é a mesma coisa e eu tô nem aí. Gente, existe aí uma tentativa contínua da sociedade padronizar as pessoas, tornar todos iguais. E eu vou dizer pra vocês que isso é impossível. A partir do momento que um lado do nosso rosto é diferente do outro, como é que vocês vão querer que dentro do mesmo corpo não existe igualdade? Como é que vocês vão querer que as pessoas sejam iguais? É impossível. Então, dentro desse questionamento que eu largo pra vocês, eu pergunto, por que que vocês querem ser igual a outro youtuber? Cada youtuber é um youtuber e a singularidade é que faz tantas pessoas serem interessantes. Então, faça seu canal, Patrícia. Quem gostar do conteúdo vai assistir, quem não gostar não vai assistir. Às vezes acontece, gente. Já vi muita gente boa, legal, que monta canal e não vai, não vai, não anda. Não sei por que as pessoas não gostam. Ou é o timbre da pessoa, os tiques dela, ou sei lá o quê. Enfim, eu não posso me considerar uma pessoa assim, ó, que é assim, aplaudida, requerida, né? Porque eu tenho um público muito fiel, mas é um público constante. Ele não aumenta muito, entendeu? Eu tenho sempre a média de mil, mil e quinhentas visualizações. Às vezes, a longo prazo, passou um ano ali, eu olho praquele vídeo, eu tenho uns dez mil visualizações. Mas, às vezes, as mesmas pessoas que assistiram várias vezes ao ano, entendeu? Então, assim, não posso dizer que eu sou um exemplo de sucesso, tá? Em razão de YouTube. Mas, pessoal, eu não desisto, entendeu? Eu vou estar aqui. Se o YouTube durar cinquenta anos, daqui a cinquenta anos, vocês vão ver a minha cara murcha aqui aparecendo, tá? Então, é isso. De repente, a receita do sucesso é a perseverança. Você é persistir, é resistir, é resiliência. Enfim. Karin Rayana. Vã, seu nome é sinceridade, me divirto te ouvindo. É, mas é que tem que ser, né, amada? Eu não entendo como é que as pessoas conseguem a vida inteira se montar em cima de coisas inverdadeiras, né? Pra não dizer mentiras. Eu tô num momento da minha vida que nem todas as palavras cabem no que eu quero dizer, entendeu? Então, assim, tipo assim, existe verdade e mentira, mas deveria existir um monte de palavras no meio com significados parecidos, porque mentira parece uma coisa horrível, né? E verdade parece uma coisa muito boa. Então, assim, existe inverdades, né? Coisas que não são verdades, mas também não são mentiras, né? Então, é complicado. A gente tem que ampliar mais o nosso vocabulário pra conseguir expressar tudo o que a gente pensa e sente, que não é fácil, né? Enfim. Muito obrigada. Eu tento, né, ser sincera, até porque todas as vezes que eu já menti na minha vida, me dei muito mal. Então, Daiane Valério, fico muito feliz quando você fala meu nome. Seus filhos são lindos, sua mãe também. Deus abençoe sempre. Obrigado, querida. Liliana Maria, oi, boa noite, Van. Vanessa, amo seus vlogs. Fica com Deus. Beijos desde Medlin. Beijos, Medlin. É onde, Medlin? Me esqueci, querida. Tu falava antes de ir no Canadá? Não lembro. Daniela Alves, meu filho tomou um colho de água sanitária em Gasgol, e ficou travada a garganta. Bati nas costas até vomitar. Levei ao hospital, ficou em observação e não teve nenhuma reação. Graças ao bom doze. Ele também tem alergia à proteína do leite e à proteína do ovo. Então, faço bolo vegano, biscoitos veganos. Daniela Alves, eu imagino o cagaço que tu levou. Tá vendo? Olha só. Quando eu não tenho ventilador sujo, tem a bagunça embaixo da mesa. Que tipo de cenário é esse, né? Que a pessoa monta pra gravar vídeo. Como é que é isso? Vamos começar a pensar mais sobre a minha falta de consideração com esse ambiente. Então, amada, voltando até o ataque de... É que a câmera tá muito torta. Peraí, pessoal. Agora melhorou um pouquinho, mas não muito. Então, amada, nossa... Tem coisas que eu tiro o chapéu pra quem passa, viu? Porque eu acho que eu tinha um troço, eu cagava nas calças, sei lá. Desculpa por isso, gente. Mas é tipo assim, eu não sei o que ia acontecer, mas eu ia ter um troço assim, ó. Guria do céu, que pavor. Daniela Alves, ela perguntou de novo. Ah, eu quero saber como é feito o chiclete. Eu te aconselho a procurar no Google. Mas só se realmente tu quer saber mesmo do que é feito o chiclete, como é feito o chiclete. Porque tem muitas coisas nojentas associadas ao modo que é feito o chiclete, ao modo que é feita a gelatina. E conhecimento é poder, pessoal. E nunca tenham preguiça de adquirir conhecimento, tá? E lembrem também que, assim... Que nem tava conversando com a Ju ontem, que é minha nutricionista. Eu olho sempre vários documentários veganos. E a ótica do documentário é vegana. A ótica do documentário não é imparcial. Um olhar imparcial é o olhar melhor que tem. Olhar as coisas com imparcialidade, não torcendo nem pra um lado nem pro outro. Só focando, assim, no que é verdade e no que é real. E daí ela tava falando que a questão da nutrição no mundo, ela tá em constante mudança, né? Então, talvez o que eles falaram no documentário vegano que eu assisti pode ser verdade. Porque os Estados Unidos sempre tá adiantado em questões de experimentos e de inovação na medicina. Mas também pode ser uma fraude, entendeu? Então, muita coisa do que a gente assiste, a gente tem que pegar, digerir aquilo e ver se aquilo é aproveitável ou não. Entendeu, gente? E não é porque você não vai acreditar naquilo que você ouve ou coisa assim, que aquilo não presta. Que aquilo não deveria estar na internet, que aquilo não sei o quê. Gente, cada um usa aquilo que lhe convir, tá? Lembrem disso. E nem tudo é 8,80, né? Então, o do chiclete eu vou pedir pra Daniela Alves, pra ela mesma procurar na internet. Porque é um assunto... Chatinho, esgotante pra falar aqui. Atelier Flyites. Oi, boa semana, querida. Tudo de bom? Obrigada, querida. Riane Oliveira. Me matei de rir você dizendo que é doida, desesperada. Já tá provado em vários vídeos aí. Quem nunca teve a arte... Quem nunca teve a arte das crianças? A minha aqui é a pior foi engolir um imã de Nedimio. Meu Deus, guria! Ai, você só me conta com uns casos tenebrosos? Não quero mais ler esses comentários de vocês. Vou parar. Foram três dias no hospital para esperar sair. Depois rimos muito. Mas na hora me assustei. Por ela dizer que estava preso na garganta. Fora os tombos, eu não teve até pontos. Meu Deus. Como minha mãe diz, criar filhos não tem bula mesmo. E pra te ver, Riane, tem assim, muitas vezes as pessoas julgam, né? Acho que esse tipo de coisa, de engolir coisas, ou se cortar, se machucar, quebrar osso, é coisa de mãe que não tá cuidando. Mas eu já vi casos de mulher que não pisca, que fica só ali, olhando a criança, e daqui a pouquinho ela vira pra coçar a orelha. Opa, caiu, se quebrou, é fratura exposta. Sabe? Porque criança é assim, é um bichinho que não dá pra entender. E muitas vezes parece que eles têm ossos de borracha, né? Os meus já caíram cada tombo feio. Pensava, bom, agora quebrou, vai ser raio-x, vai ser... Numa semana no hospital, vai ser sei lá o quê. Criança ia andando, né? Chora um pouco, passou, deu, deu um galo. Tá lá, vivo. Não vomitou, não fez nada? É só pra deixar a gente com cabelo branco. Mas essa do imã, glória ao Senhor, hein? Porque imã é perigoso. Imã e água sanitária, eu já falei pra vocês, né? É muito perigoso, muito perigoso. Angela Monteiro, mas ainda bem que você viu, né? Que se você não vê, é o maior perigo. Daí é não ver, né? Boa tarde, eu parei um pouco de trabalhar só pra fazer o comentário. Meu marido faz pipoca muito bem. Amo quando ele faz. Ai, o Zé também. Adoro pipoca do Zé. Jayce, Jayce, Jayce Nunes. Deboa aqui desenhando e te escutando. Ai, que bom, melhor coisa. Ai, que lindo. É, Jayce Ani Nascimento. Amo seu blá, blá, blá. Que bom. Paulo Acavoacante. Alguém falou blá, blá, blá. Já venho correndo. É nóis, né, filha? Heloísa Cristina. Não é fácil, mas Deus nos fortalece e a vitória é certa em tudo. Dá graça. Ok, beleza. Obrigado. Lá vem a Lele, ó. Minha amiga. Tenho alergia de ovo, então não posso mesmo. Mas meu marido tem a jandira, a galinha dele. E mais um galo que não lembro o nome. Ele come os ovos que ela põe. Realmente é muito diferente dos ovos comprados no mercado. Detalhe que esse casal mora numa suíte de luxo. Que legal, Lele. Galinheiro de primeira. Quanto ao queijo, eu tenho comprado queijo de amêndoas. Ai, que legal. Outra coisa assim. Depois te mostro. Me mostre mesmo. Ai, mas vocês moram num lugar privilegiado também. Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal é tão carnívoro que eles nem pensam nos vegetarianos, sabe? Olha, o mesmo... Olha, o queijo é o mesmo preço do mozzarella. Ai, se não demorasse tanto pra chegar aqui, ia pedir pra Lele mandar uns queijos desses pra mim. Mas demora muito, né, Lele? Vai chegar tudo podre aqui. Pamela linda! Você por aqui. Olha eu aqui de novo, comentando pra agradecer e ajudar o canal. Muito bem. Rosemary Rossati. Tô fazendo almoço e te ouvindo. Hoje é domingo. Meu marido foi trabalhar. Rosemary. E eu acho que vou dar uma arrumada naquela coisa lá. Porque tá desde o domingo passado. Minha gata vomitou lá ainda, gente. Por isso que eu digo. A gente, às vezes, adula o bicho. Diz que ama o bicho. Que não vive sem o bicho. O bicho vai lá e vomita uma bola de pelo lá no meio do teu ateliê. Mas é isso, né, Jesus? Quanto mais saúde a gente tem, mais Deus dá coisa pra gente fazer, né? Mas tá bom, tá tudo bem. Eu sempre vejo o lado bom das coisas. Pelo menos ela não tá com essa bola de empelo ali, né, gargando, encomendando ela. Já botou pra fora. Tá tudo bem. Não para de cagar lá na minha horta. Aí peguei um litro de vinagre, passei por tudo. Ela tá lameando, incomodando. Não tá gostando do cheiro. O problema é teu. Tu tem o teu lugar de fazer cocô. Não é pra fazer lá. Rosemary Rossati, você acabou de falar meu nome? Eu amei os óculos. Obrigada. Rosemary Rossati de novo. Ela gostou de comentar. É verdade. Nós somos escravos do serviço. Todo dia a mesma coisa. Adorei seus noivinhos. Queria ter mais tempo pra fazer meus biscoitos. É. É, amada. Eu queria tempo pra outras coisas também. Pra limpar a casa, minha horta. Eu comprei aquelas rosas. Não sei pra vocês as rosas, né? Não tive tempo de plantar ainda, não. No vaso. Comentei em vários e você nem falou meu nome. Adoro você. Só colocou coração. Ah, tá. Só coloquei. Mas como? Não. Rosemary, peraí. Peraí, Rosemary. Deixa eu só te explicar o seguinte. Eu, cada vez que eu gravo um vídeo, eu gravo em torno de 15 a 20 e poucas horas depois que eu gravei o último vídeo. Aí eu vou no último vídeo e comento todos os comentários que tem lá. Se tu comentou depois que eu já gravei, aí não vai aparecer mesmo. Tu tem sempre que correr pro último vídeo e comentar. Entendeu? Eu não vou voltar, gente. Pessoal, se comentar os comentários de vocês depois de 15, 20 horas, dar um vídeo de uma hora, pensem bem se eu voltar três dias atrás, quantas horas eu vou ficar gravando, pessoal. Então, lembrem disso, tá? Mas é estranho, muito estranho, Rosemary, tá? Porque se eu botei o coração, é porque eu li. E se eu li, eu li aqui no canal também. Não entendi isso. Não entendi mesmo. Márcia, tá? Vovó Cineira. Oi, Ivan. Conversa boa demais. Sua mãe parece ser seu braço direito. Deus abençoe vocês. É. Ela é e eu também sou dela. Então, estamos, sim, nesse patamar. Emili Garcia. Morri de rir com o correio. Aqui é assim também. Meu Jesus, Maria. A Maria não desiste. Seu áudio patrocina a Vã. Ai, meu Deus. Francieli dos Santos. Amando sempre. Você é o máximo. Obrigada, querida. Gisele Biscuites. Vã, fico no mesmo dilema. Eu trabalho ou alguma casa, mas prefiro as encomendas. É. Não, não é nem preferir, né, Gisele? Os boletos não esperam a gente lavar a louça. Peraí, o moço da luz. Não corta ainda. Deixa só dar uma limpadinha aqui na minha louça. Não, não é assim que funciona. Então, a gente tem que focar no que dá dinheiro. E daí, se sobrar tempo, a gente faz outras coisas, né, gente? Mas, infelizmente, nem se dá. Mas o negócio é... Pessoal, ontem eu lavei. Ontem eu pensei assim, ah, vou dar um tempo nas minhas coisas. Já que eu tive dois compromissos ontem. Que foi no médico de manhã e de tarde eu ia falar com a Ju, né? Com a minha nutricionista. Aí, eu pensei, bom, duas vezes eu vou ter que sair. Então, já vou me envolver aqui. A Vere tava aqui em casa, que é amiga da Alice. Que é uma abençoada. Tem mais paciência com a Alice do que eu. Eu rezo pra Jesus que isso dure por uns 20 anos, no mínimo. Porque a Alice é muito difícil, gente. Muito difícil. E a Vere, olha, a Vere é... Eu não sei como é que ela é em casa com os dela lá. Mas, aqui em casa, é um primor de menina. Tem as travessuras de criança, né? Que eu entendo que é normal. Mas, ela... Ela é demais. Amo tu, Vere. A Vere Diana. Então, gente... Ontem eu resolvi que eu ia dedicar um pouquinho, umas horas pra eles, né? Dar atenção pras crianças. Fazer um bolinho, esse tipo de coisa. Eu lavei três vezes a louça, pessoal. Agora, me perguntem como é que tá a minha pia. Tá cheia de louça. Não entendo isso. Eu acho pra mim que tem um gnomo da louça que vai lá e multiplica a louça. Tu deixa um copo assim, ó. Tu deixa uma xícara suja. Aí, tu volta lá. Tem panela, tem prato, tem talher, tem não sei o quê. Aí, tu pergunta de onde tu saiu isso daí. Que mistérios existem por trás da louça suja? Não entendo. Gisele Biscuit de novo. Eu assisto todos. Amo. Beijo. Andresa Ferreira. Oi, Ivan. Sua linda. Obrigado. Adoro esse bababá. Carolina Yasmin. Oi, Ivan. Adoro seus vlogs. Amo quando mostra suas plantinhas. Aprendo muito com você. Estou um pouco sumida porque comecei a trabalhar. Fora. Mas amo mesmo o bebê Biscuit. Beijinhos nas crianças, né, amada? Tá vindo um soluço. Soluços que me perseguem. Mas então, amada, é. Às vezes é preciso trabalhar fora mesmo, né? Eu não tenho como, né? Por causa das crianças. Ser autista e tal é complicado. Mas é bom trabalhar fora. Que saudade. Obrigado da minha mãe de novo me andam. Mas acho que ele não tá aqui. Enfim. Hoje de manhã ele já fez a dele, né? De mijar nas minhas plantas. Tá pisando no meu inhame. Não sei que vai aqui. Enfim, vai levar meu inhame. Porque ele tá toda hora pisando. Mas inhame é uma plantinha bem guerreira, né, gente? Pelo que eu notei. E legal. Legal, amada. Eu quero ver se semana que vem, talvez... Vamos ver como é que vai ser. E eu tirei um dia também de folga pra mexer nas minhas plantinhas. Tatiane Medeiros. Vão, beijinhos. Olha esse. Tu dormiu com a tiara, filha. Meu amor, tu dormiu de tiara. Não doeu a tua cabeça, isso? Não. Tá bom, amorzinho. A mãe já te atende, tá? Eu nem vi que ela tava de tiara ontem. Olha só. A gente se acha mãe zona, mas a gente é uma mãe de merda mesmo, né? Ai, ai, ai. Tatiane Medeiros ali? Não, né? Vamos lá. Vão, beijinhos pra você e para a Cláudia Góes, minha colega de biscuit. Lá de Itui... 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 Batuba. Itui Batuba. Meu Deus, Minas. Minas Gerais, né? MG. Minas Gerais? Ou é Mato Grosso? Eu não esqueci qual dos dois é. Mas pra que inventar um nome desse, gente? Itui... 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 Itaba. Itui... Itaba. Uma coisa assim. Sinto saudades do contato com os colegas do ramo do biscuit. Me mudei para Portugal e aqui... Portugal. E aqui não fazem... Não é fácil fazer amigos com quem trabalham. Com a nossa massinha maravilhosa. Pessoal, por favor, eu vou dizer pra vocês, Tatiana, eu tenho um milhão de amigos virtuais. Aqui da minha cidade, eu acho que faz um ano que eu sou amiga da Maria, que vem de vez em quando aqui em casa, e a Grace, que fazia biscuit, agora ela tá mais focada no EVA, e só, gente, e só, aqui de Canoas, da Matias, eu não conheço. Agora, esse ano, eu montei um grupo lá do WhatsApp, agora eu tô sabendo que tem a Raj, tem várias gurias que são aqui da volta aqui, mas não são perto de mim no meu bairro. Então, assim, eu não tenho também, pessoal. Eu não tenho amigas aqui. Minhas amigas daqui, mas é a Ju, né? As outras eu quase não vejo, e ninguém faz biscuit, tá? Então, amigos do biscuit, eu só tenho virtual, tá? Pessoal, a maioria é virtual, então não se apega, Tatiana. Faça a sua corrente de amigos virtuais, tá? É bom também, é importante. O importante, gente, é sempre a gente ter alguém pra dividir as nossas questões, né? Uma risada, alguém ali pra te despertar pra sociedade, né? Um convívio social, né? Então, é isso que é importante. Mas, às vezes, é impossível, gente. Dependendo da vida que a gente tem, é impossível ficar o tempo todo encontrando os amigos, né? Agora só falta o meu nariz começar a dar problema também, né? Teve uma época, né? Essa época do ano. Por isso que foi bom ter largado as lembrancinhas. Eu não lidava muito com cola instantânea. Não sei se vocês se lembram do ano passado. Nossa, eu ficava direto tacada da rinite. Era horrível. Agora os bocejos, né? Se não é o nariz fungando, é os bocejos. A Vã é cheia de coisinha, de tiquezinha. Rosane Lannes, quero que você me adicione no zap. Me chama no zap que nem as outras meninas, porque eu não tô lembrando de adicionar ninguém. Na descrição desse vídeo, aqui embaixo, vocês clicam em mostra mais. Vai ter orçamentos via WhatsApp. Pode mandar, Vã, me adiciona por esse WhatsApp que eu já chamo vocês. Mas não se esqueça de botar o nome. Vã, sou a Rosane, me adiciona no grupo. Aí eu já coloco seu nome e já te adiciono. Voltando aqui, Rosane Lannes, seus filhos são lindos. Alice está aparecendo mais. Seus vlogs são muito legais. Me divirto muito. Grata por você conversar. Sou muito só. E ando muito pra baixo. E você me anima muito. Ó, amada. Ai, amada, é complicado, né? Quando a gente tá com esse... Eu sempre digo pra qualquer pessoa que surja esse assunto. Não é uma coisa que a gente escolhe, né? É uma questão bem hormonal isso. Se persistir, eu te aconselho a procurar um médico. Porque às vezes um remedinho ajuda a gente, né? Dar uma controlada nesses hormônios aí. Que fazem a gente ficar deprimida. Mas isso que tu faz é muito bom também. Tenta sempre ficar com a mente ocupada. Assiste. Tem vlogs aqui no meu canal. Tem no canal da Esther, no PR. Tem a Andrea lá, que é a linda menina biscuit. Tem no canal da Viviane Meyer. Tem vários outros canais, né, gurias? E se vocês quiserem, tipo assim... Ai, tô saturada de biscuit. Pode ouvir podcast também. Eu aconselho vocês a... Contratar aquele servicinho, aquele Spotify. Que daí tem música que vocês podem escutar. Tem audiobooks. Tem um monte de coisa no Spotify. E é R$16,90, se não me engano, por mês. É bem baratinho. Eu tenho Spotify instalado, então... Tô sempre com a mente ocupada, assim. Apesar que eu, graças a Deus, ultimamente não tenho ficado pra baixo. Né? Mas acontece às vezes, né? Eu parei de tomar pílula faz cinco meses, né? O Zé faz um mês e pouco que fez a vasectomia. Mas... Eu sinto que eu melhorei bastante, assim. Eu era bem mais deprimida antes, pessoal. Não sei se não era pílula, sabe? Eu até falei com a médica ontem, mas ela disse que a pílula quase não faz mal. Mas o problema da pílula é que ela mexe mesmo com os hormônios da gente. E os hormônios é que coordenam os sentimentos da gente, né? Então... De repente é questão de ver um médico, amada. E ver se tu tá com alguma descontrole hormonal aí. Alguma coisa assim. Tá? Mas que bom... Que esse blá 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 te ajuda, né? Tá, amadinha? Te desejo melhores. O mais rápido possível. E... Tenta se ocupar. É isso. Tenta se ocupar. Nem que seja assim. Eu não digo... Ai, não é só fazer biscoito. Se ocupar com qualquer coisa. Vai... Faz um jardim aí pra ti. Qualquer canto a gente consegue fazer um jardinzinho. Um canteirinho pra plantar plantas. É muito bom. E é um modo de meditação também, sabia, pessoal? Eu quando eu tô ali revirando a terra, tirando pedrinha, fofando a terra, tratando a terra, botando adubo e tal. Eu fico assim... A minha mente fica bem vazia, assim, sabe? E é bem legal, bem relaxante mesmo. Por isso que pra mim é tão importante eu de vez em quando lidar, sabe? É muito assim... Esvazia a mente, assim... Não fico pensando nos problemas. Só fico ouvindo os pássaros, né? O cheiro da terra. Essas coisas, assim... É muito... Uma terapia mesmo. Fora que o biscoito... O biscoito é uma coisa abençoada, né? Eu gosto muito de fazer. Gosto muito. É muito difícil me estressar com o biscoito. Enfim. Melhoras, Rosane. Leia Oliveira. Estou me sentindo por você ler e responder os meus comentários. Pois já fiquei no vácuo por algumas artesãs que sigo daí. Deixei de comentar. Beijos e muito obrigada. Então, Leia Oliveira. Eu vou te dizer assim, amada. Como eu sempre digo pra vocês. Nada é 8 ou 80. Existe um monte de questões no meio. Vocês já notaram que os vídeos têm aumentado cada vez mais. Cada vez que vocês comentam, os vídeos aumentam. Então, o que significa isso? Então, amada, nem sempre é fácil ficar fazendo essa coisa de ficar comentando. Não é fácil. Eu estou fazendo porque me divirto muito respondendo as coisas pra vocês. E eu noto que vocês gostam. Então, por isso que eu estou fazendo. Mas não é uma coisa... Nem todo mundo gosta de fazer isso. Entendeu? E eu vou dizer pra vocês que a maioria das gurias que tem canal. e dos meninos também. Eles leem, pessoal. Mas nem sempre dá tempo de responder. Tá, gente? Então, assim, não levem pro lado pessoal, pessoal. Lembrem disso. Não fiquem tristes, magoados, se sentindo... deixados de lado, coisa assim. Não é assim, gente. Gente, eu garanto pra vocês uma vez uma mulher, há anos atrás, uma mulher meteu a boca em mim. Que é um desaforo isso, não responder a teus seguidores. Aí eu falei, tu já viu a data desse vídeo? Esse vídeo tem dois anos, amiga. Eu não fico voltando nos vídeos antigos toda hora. Sabe? Eu fico dando mais atenção pros vídeos atuais. Porque o pessoal tá perguntando agora. Vídeo que tem dois anos já é... É claro que tem gente que assiste aquele vídeo hoje. Mas não é assim, pessoal. Nem tudo é assim. Eu não tenho tempo pra ficar o tempo todo em todos os vídeos. Eu tenho seiscentos e poucos vídeos no canal, pessoal. Sabe? Então, assim... Não é assim, gente. Nem tudo é assim. E nem tudo é pessoal, pessoal. Nem tudo, assim, vocês têm que dizer... Nossa, é comigo o negócio. Ela não gosta de mim, sabe? Não é. Não é. Nem tudo é assim. Tá? Então, lembrem disso. E mesmo se for, gente... Não que eu... Eu não tenho problema com ninguém. Graças a Deus. Eu tinha uma seguidora aí que eu não gostava. Que ela dizia muito... Falava muito mal desses santinhos. Essas coisas religiosas que eu fazia. Aquela lá já foi bloqueada. Porque botou minha família no meio. Eu já não dou mais espaço, sabe? Mas eu sou uma pessoa que eu não tenho problema com ninguém. E eu entendo se a pessoa não gosta de mim. A pessoa está livre pra não gostar da outra, né? A gente não é assim, tipo... Ah, eu sou linda. Eu sou maravilhosa. Eu sou tão querida. Tanta gente me ama. Por que ela não gosta de mim? Não. É gente que não vai gostar. Ah, é assim mesmo. É a vida. Sabe? E está tranquilo. E está tudo bem. Você não é uma pessoa horrível porque não gosta de mim. Entendeu? Você só é uma pessoa que não gosta de mim. E está legal. E de repente, daqui a um tempo, você vem a gostar. Porque acontece isso também, né? Vã, você anota mil. Sua observação sobre alguém ter morrido em cima do fogão foi a melhor. E está morto lá ainda, amada. Não tive tempo de tirar o cadáver. Está lá ainda o defunto. Está horrível. Fernanda Porsche. Vã, sou enfermeira em um hospital de oncologia pediátrica. Crianças com câncer. Comecei no biscuit como uma forma de aliviar o estresse e o sofrimento que o hospital causa em nós. Ah, eu imagino, amada. Os profissionais também sofrem, eu imagino. Seus vídeos são fundamentais. Que eu, aprimorando minha modelagem, amo seus áudios também. Tenho vários. Um grande beijo no seu coração e em toda a sua família. Obrigada. Ô, Fernanda. Eu que te agradeço, querida, por fazer esse serviço aí. E está firme e forte, né? Não é fácil. Eu tento sempre, quando eu vou no rosto, né? Principalmente no posto de saúde, né? Que é um órgão público. Eu sempre chamo as atendentes de querida, de amada. E eu sempre agradeço e desejo um bom trabalho, um bom dia. Porque eu sei que vai ter muita gente chegando lá, tocando os cachorros já. Sabe? Uma vez a minha mãe se queixava muito da grossura das agulhas, sabe? Aí o dia que eu desmaiei, estou dando banho na lista em 2017, que eu andava com muitos problemas. Estava com uma infecção urinária pesada. Vê se pode, gente. Uma infecção urinária fez eu desmaiar. Tomei uns remédios, assim, que eu nunca tinha visto um remédio azul, gente. Um antibiótico azul poderosíssimo. Aquilo chegou a me dar, assim, um mal-estar de tomar aquilo. Era horrível. Mas eu tomei. Porque eu estava com uma contagem de... Acho que leucócitos, né, pessoal? Não me lembro, gente, o nome do bichinho que mostra que a gente está com infecção. Bem alta, né? E daí... E daí, naquele dia, um cara estava quase desmaiando lá, por causa do tamanho da agulha. Aí ele ficou meio assim, meio jogado assim, sabe? Aí até pensei comigo, nossa, um homem do tamanho do meu marido. Meu marido é grande, gente. É um homem grande. Um homem quase do tamanho do meu marido. Fazendo aquele fiasco. E eu durinha ali, né? Com a agulha no braço, tomando meu soro. Ele só foi tirar sangue, né? E eu estava com a agulha no braço. Tive que tomar um litrão de soro com alguma coisa lá, com algum medicamento que não me lembro qual que é. E estava ali tranquilo. E daí a agulha ia explicando para ele que simplesmente não chegou a agulha. Ele só tinha um tamanho de agulha, que era um cavalo de agulha. Aí tu imagina, pessoal. Tem que ficar lidando com esse tipo de coisa o tempo todo. Gente passando mal pelos procedimentos e medicamentos que tem lá. Porque eles não têm outra coisa. Eles têm que curar as pessoas de maneira eficaz com o que eles têm. E o governo está cagando para essas pessoas, sabe? Aí, pessoal, eu fico pensando, não é fácil, gente. Não é fácil ser uma pessoa que trabalha em órgãos públicos. Não é fácil ser caixa de supermercado. Sabe? Qualquer coisa que coloque as pessoas ali atendendo outras, não é fácil. E as pessoas tinham que ter mais empatia com o ser humano, pessoal. A gente tinha que aprender a dar bom dia, boa tarde, boa noite, como você está, obrigado, bom dia para ti, bom trabalho, sabe? Eu sempre agradeço o carteiro. Qualquer pessoa que vem me entregar coisa, eu assino e digo bom trabalho para você, viu? É porque é difícil, gente. Não é fácil. Aí, a amiga aí está aí lá lidando com criancinhas, às vezes morrendo, né? Tem que ter muito colhão mesmo para ter essa profissão aí, ó. Tem que ser muito macho. Não é para qualquer um, não. Parabéns, amada. Marta, biscuit, firme e forte, né? Já dormi muitas vezes, já desmaiei também de cansaço fazendo biscuit. É isso daí mesmo. Desde 2006, e vai bolinha, vivo sozinha em sítio. Minha benção foi ter na internet e conhecer seu canal desde o começo. Ver vídeos de artesanato é minha companhia de diversão. É, gente, se vira com o que a gente tem, né, Márcia? Marta, Marta, Marta. Não erro o nome das colegas, vã. Natália Pintos, amei. Beijos para todo mundo aqui na família. Ah, tá. Todo mundo da família da Natália é faminha. Beijo para todos. Para vocês, obrigada. Elayne Aparecida, obrigado por ter respondido. Vou comprar o seu mal de pé da Simone, então. É, amada, se não me engano, fica em torno de nove. Aí, assim, do P para o M é pouca coisa, gente. É tipo, o P fica nove ou oito, e o M fica dez ou onze. Uma coisa assim. Tá? Não é grandes coisas, assim, de um para o outro. Bem pouco. Não deu nem tempo de fechar o vídeo. Vem se bocejo. Silvia Correia. Beijinhos, vã. Guardando o hashtag 26. Karina Oliveira. Vã, sua linda. Obrigada, querida. Patrícia Alves. Adoro quando chega o Correio. Eu estou esperando a caixa da MJ ansiosamente. Correio é benção de Jesus, né? Entrega. De beijinhos para vã. Que linda, Silvia Correia. Fabiana da Silva. Em relação a carnes, eu sou uma paulista que hoje moro no Nordeste, interior. E aqui o sabor das carnes e ovos é muito diferente. Até a cor é diferente. Sinto que tem muito menos hormônios. Mas acho que pouco ainda tem. Beijinhos e Deus te abençoe. Que bom, mamada. Fabiana da Silva de novo. Vã, gatona. Já dormi também fazendo biscuit. E acordei com a mão atolada na tinta. Toim. Derrubei tudo na mesa. É, que nem eu. Vã, sobre a quantidade de animais. Minha filha tem nove gatos. Mas todos castrados têm adotados e de raças. Não saem de casa. Um ouro alto com cerco elétrico. E tem mais três cachorros. Um ouro com cerco elétrico. E tem mais três cachorros. E tem cobra, furão, lagarto e um ourito. Ou seja, ela não tem vida. Ela só cuida dos animais, né, amada? Ela tem Instagram dos animais. Dá uma olhadinha. Depois eu vou olhar. Meu Jesus. Ai, ai. Mas é bom. Assim ela vai treinando já. Dizem, né? Que é um treinamento. Mas eu não sei se vale. Porque filho dá muito mais trabalho do que bicho. Mas enfim. Mas que bom que todos são castrados, né, amada? Mas fica de olho, amada. Ela tá com um número, assim, já grande de bicho, né? Porque acumulação, gente. Não tô querendo apavorar ninguém, tá? É só... Só dividindo com vocês algumas informações que eu vou pegando, assim, né? Das coisas... De tantas coisas que eu assisto na internet, enfim. E acumulação, pessoal. Muitas vezes a gente não dá muito crédito, mas é uma doença mental, viu? Então precisa de tratamento psicológico, terapia, enfim. Então, tanto de objetos, né? Por isso que eu tento sempre jogar coisas fora aqui em casa. Porque o meu tio morreu soterrado no lixo, gente. Tiveram que... Não tinha entrada pra entrar a funerária, pra recolher o corpo. Nem na hora que... Chamaram a ambulância, né? Mas ele já tava morto, já fazia uns dias. E ninguém, prestando socorro, conseguia entrar. É, não sabiam como que ele entrava. A gente, quando foi lá pra tentar dar uma limpada, pra entregar a casa... A gente não deu conta de limpar tanta coisa. Ele era muito acumulador. Ele tinha uma sapateria também, que ele alugava. E o dono não fazia ideia. Mas ele tinha... Lixos até o telhado, gente. Era uma coisa perigosíssima, nojenta. Nem o banheiro existia mais. Tanto na casa dele, como no serviço não existia. Então, começa com um pouquinho, gente. A gente vai guardando aquelas coisas, jurando pra gente mesmo que um dia a gente vai usar. Que um dia a gente vai usar. Que um dia a gente vai usar. Sempre pense em relação a objetos, né? Vocês vão usar aquele objeto esse ano? Não, não vou usar. Então, joga fora, gente. Não se apegue, tá? Não se apegue. Doem. Se for coisa que vale alguma coisa, doem. E com bichos também, amada Claudinha. Cuida esse negócio aí de... Tá certo que todos são castrados, né? Mas fala pra ela se cuidar, tá? Porque não é... Ter muitos bichos assim não é sinal de saúde mental, tá? Então, cuidado. Mas não é eu que tô falando isso, viu, gente? Eu falo isso porque eu assisto muita coisa, sabe? Desde que meu tio morreu, eu assisto muita coisa, muito programa sobre acumulação, tá? E isso é psicologia. Tá, gente? Então, assim... Mas desculpa, viu? Não tô querendo ofender ninguém, assim, sabe? Mas é porque eu me preocupo mesmo com as pessoas. E é triste, gente, porque são as pessoas mais abandonadas, são os acumuladores, né? Pessoa bipolar, com depressão, sempre recebe mais ajuda da família do que os acumuladores. Porque a gente tende a abandonar aquela sujeira, a gente não entende, né? O meu tio, a minha mãe tentou. Meu tio, a primeira vez que ia baixar o hospital por causa de doença relacionada à acumulação. Minha mãe tentou, foi lá, limpou tudo. Os familiares foram lá, limparam tudo. Mas o próprio filho dele abandonou ele, né? Então, como é que a minha mãe, né? Com os problemas dela, ia ficar toda hora saindo daqui. Não é na mesma cidade que a nossa, é outra cidade. Então, é... É bem puxado, né? Claro que sempre tem mais coisas que a gente possa fazer, né? Mas, assim, é muito complicado. Por isso que eu digo pra vocês que... Que são os primeiros a ser abandonados, são os acumuladores, né? Dessas doenças mentais que existem no mundo. E a gente tem que dar mais atenção pras doenças mentais, gente. Isso é muito importante. O filme do Coringa, pra quem for assistir, lembrem do que eu tô falando, tá? Ele fala muito sobre questões de doença mental, gente. Como é... É... Vulgarizado. Como é... As pessoas fazem sátira de doença mental. E não é engraçado. Não é. Eu tenho duas crianças que tem... Que são neurotípicos, que é uma coisa neural, né? Do cérebro deles que é diferente. Não tem, assim, uma cura, né? E sempre tem alguém achando engraçadinho, né? Querendo tirar sarro dos... Dos ticas, dos modos deles, né? E eu vejo, assim, que... Se autismo, que é uma coisa que tu nasce com isso... É que nem síndrome de Down. É que nem outras coisas... Pessoas com problemas de... Enfim... Qual é o nome daquela... Daquela doença? Não é doença, é aquele problema que as crianças nascem. Que é no cérebro também, é... Algum tipo de retardo mental, né? Que as crianças nascem também com isso. Se isso que tu nasce, não tem jeito, né? De mudar. As pessoas ainda acham engraçado. Ainda tiram sarro. Ainda não respeito. E não falam com os filhos sobre isso. Que vai ter crianças diferentes na escola. Porque é isso. É a nossa realidade. Tanto na escola, como no shopping, como no ônibus, como no trabalho deles na faculdade. Vai ter pessoas diferentes. Ninguém fala. Porque, tipo assim, a criança nasce normal. E os pais simplesmente esquecem que o mundo tá cheio de pessoas diferentes. Diferentes. Imagina a doença mental, gente. A doença mental é muito mais ridicularizado, muito mais menosprezado do que nascer com um problema. Parece que, tipo assim, ah, se daí tá fazendo de conta que tem problema, não tem nada, sabe? E não é assim, gente. Não é assim. Tem que dar atenção pra isso. Aqui em casa a gente tem bastante problema com essa questão de doença mental. E não é fácil, principalmente quando a pessoa é adulta. É muito difícil quando a pessoa é adulta e tem problema, assim, mental. De fazer ela aceitar que ela tem problema, sabe? E querer que ela vá procurar ajuda. É muito difícil. É que nem a questão do meu tio. Meu tio não se via com... Ele não achava que aquilo era cúmulo. Ele não achava que ele tinha uma doença, não. E ele tinha e morreu por causa disso. Enfim. Simone Souza. Comecei a fazer biscuit há mais ou menos três meses. Tô apaixonada. Vocês ter paixão foram fundamental pra eu me apaixonar ainda mais pelo biscuit. Obrigada por você compartilhar seu conhecimento e seu dia a dia. Sou de Belém, mas moro há seis anos em Porto Alegre. Adoro seus vídeos. Obrigado, querida. E assim, gente, só pra fechar essa questão da doença mental, porque eu sinto às vezes que as pessoas não entendem o que eu falo. Então, vou falar mais um pouquinho. Lembrando que eu tô tentando ajudar, tá, gente? Não tô diagnosticando ninguém longe disso, porque eu não tenho formação em medicina, não tenho faculdade nenhuma. Eu só sou uma pessoa que tem curiosidade de aprender bastante. E espero continuar com essa curiosidade o resto da minha vida. Então, assim... É aquilo que eu digo pra vocês. Muita coisa do que eu falar, vocês podem usar, se for útil pra vocês. E se for bababá, se for idiotice, vocês jogam fora aquela idiota da rua falando merda. Tá? Lembrem disso. E não se ofendam, tá? Por favor. Rosemary Rocha. Assisto todos os vídeos. Amo. Ana Cláudia Moraes. Você é uma graça. Meu esposo é professor de história aqui e tá te elogiando. Ah, obrigado, Ana Cláudia. Eu queria ter mais tempo pra estudar. Eu tinha um livro muito legal, tá guardado ali, que é da Grécia. Esses livros antigos, a gente só guarda os que for de história bem antiga, né? Porque de história atual sempre vai mudando, né? Tem uma coisa assim, não tem? Pergunta aí pro seu marido. Aí eu gosto de estudar, assim. Até tava com o meu marido ontem uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas daí me lembrei que eu quero ver os Cavaleiros do Zodíaco. Eu falei pro meu marido que eu ficava super empolgada quando era criança barra adolescente, que eu já tinha uns 12 anos, eu acho, na época do Cavaleiros do Zodíaco. E eu não me lembro muito bem, né? E daí meu marido disse que tem todos os episódios no Netflix, né? Então eu vou começar a assistir. Por que que estou falando Cavaleiros do Zodíaco? Porque antigamente, gente, na nossa época, eu acho, as coisas, não que hoje em dia não seja, né? Tem muito conteúdo legal na internet, Netflix, enfim. Mas eu acho que as coisas beiravam mais pras pessoas serem mais inteligentes, porque tipo Cavaleiros do Zodíaco, fala muito da história da Grécia, né? E outras coisas mais. Então a gente acaba se querendo ali aprender mais história, né? Mas hoje em dia parece que é tudo umas bobagens, gente vomitando na internet. Tem uns trouxas ali que a minha filha segue. Come, 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 come sorvete e depois fica querendo vomitar. Pra que mostrar isso pras crianças, gente? As crianças já são complicadas de ensinar alguma coisa que preste pra eles, porque bobagem eles aprendem, né? E daí já vêm uns caras adultos, gente. Por favor, uns caras adultos fazendo uns conteúdos desses. Tinha que ser preso, gente. Não podia estar livre um cara desse, sabe? E que nem falei pra vocês o negócio da semente. Daqui a pouquinho eu vi que a Marta comentou, acho que foi a Marta. A minha filha ficou noiada com esse negócio, gente. Não queria comer melancia, nem experimentar, porque nasceu uma melancia no estômago dela. Aí eu expliquei pra ela, minha filha, primeiro não tem terra dentro de ti, tá? Semente precisa de terra, precisa de sol. Não tem, não tem como, é infundável. Segundo, ela passa pelo sistema digestivo lá, que tem os ácidos pra corroer a comida, vai pro intestino e depois vai ser no teu cocô, semente. É isso que vai acontecer, entendeu? Não tem como, é infundado isso de nascer uma árvore dentro de ti. Isso daí, gente imbecil. É que nem eu digo pra vocês. O cara, quando ele faz um conteúdo desse, ele conta que todas as crianças são normais e tem um discernimento das coisas. A autista não tem, gente. A autista é 8, 80, é tudo aqui, ó. Se ele falou que tem, é porque tem. É sempre assim. Eles não pensam, tipo assim, ó, ah, ele tá falando em metáfora, ou ele tá brincando, ele tá zoando. Não, ele pensa realmente que tudo aquilo que o cara fala é verdade, a mais pura verdade, sabe? É bem difícil. Por isso que eu sempre tenho muitos livros aqui em casa, porque eu sempre pego um livro e mostro, ó, minha filha, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o trato digestivo e depois o intestinal, né? Então, se não, ela não acredita, gente. É bem difícil. E é por isso que eu digo pra vocês que eu sou muito agradecida pela amizade que ela tem com a Vieri, com a Vieri Diana, porque a Alice é uma pessoa muito difícil. Ela é abençoada, é linda, maravilhosa, minha filha, mas eu não sei como é que vai ser quando ela entrar na adolescência. Que tipo de vendaval vem pela frente, mas tô tentando me preparar, né? É por isso que eu tô procurando ter mais saúde, ser mais forte também. Se precisar uma segurada, né? Enfim. Eu já coloquei óculos no meu amigurumi, mas de crochê mesmo. Ai, que bom! Vai ficar legal o de acetato, amada. E dá pra te também fazer... Deixa eu pegar o acetato aqui, peraí. Oi, Gugu! Por que você tá sem camisa? Dá pra te fazer de acetato e de repente botar uma cordinha no mesmo crochê que tu usa em volta pra fazer o acabamento. Vai ficar lindo. Serviço chato de casa. Se eu pudesse, só faria meus artesanatos e nada de casa. Jesus, acho que nós, mulher, tem alguns dias fomos enfeitizadas, né? Mas é por isso que eu digo pra vocês. Serviço de casa enlouquece. Por isso que a gente tem que ter essa divisão de que hoje eu lavei louça e eu não vou lavar essa merda hoje de novo. Tu lava, sabe? Tipo assim. Claro que aqui em casa não funciona, né? O Zé só toma conta de uma coisa limitada, mas eu já tô acostumada com isso. Mas eu digo na casa de vocês, tentem... Tô falando muito palavrão nesse vídeo. Não sei, acho que eu destravei ali a trava do palavrão. Tô soltando muito palavrão. Vou tentar segurar um pouquinho mais, tá? Desculpa, gente. Ateliê Biscuí da Coleguinha. Adoro seus vlogs. Você é uma graça. Mulher de Deus. Mulher, Deus te abençoe sempre. Manda beijo pra mim. Beijo! Cheiro em você. Coleguinha. Silvana Silvia dos Santos. Boa noite, boa noite, querida. Cláudia Bueno. Vlogão. Então, o jeito é tomar banho assistindo a vó. Que isso, gente? Pelada na minha frente, é isso? Ô, Cláudia. Que que é isso? Carla Silva. Deixa eu ver. Marli Machado. Que linda que tá a Alice. A Alice tá linda, gente. Tá gigante. Gigante mesmo. Já tá usando roupa de 12 anos, né? Ela vai fazer 9, gente. Ela é que nem meu marido. Meu marido, ele disse que... Quando eu conheci ele, eu tinha 15, né? Eu peguei ele e bebei pra criar. Ai, gente. Quando eu falo isso, parece tão pedofilia isso. Meu Deus do céu. Mas não é. Eu tinha 19 anos, tá, gente? Eu não era tão velha assim, tá? Eu também era uma... Tinha 19, mas tinha a cabeça de 12. E meu marido já tinha a estrutura óssea que ele tem hoje. E ele já tinha essa estrutura óssea desde os 14. Então... A Alice vai crescer mais um pouco ainda. Mas ele era bem grande, gente. Bem grande. Meu marido é um homem bem grande. Ele tem 1,86. E agora ele deve estar com 110 quilos. Porque ele andou emagrecendo 110, 120. Mas ele tava com 130 esses dias. Ele é bem gudinho. E Ara Goulart? Só ouvir verdades. Eu tento, né, gente? Ale Rodrigues. Oi, Ivan. Comentei no Red Tag 17, mas você não leu. Ah, sim, amada. Que... Eu fui editar o vídeo e não tinha como cortar a bobagem que eu falei sem cortar o teu comentário. Porque tem as vezes quando eu falo uma bobagem muito pesada, eu vou lá e corto. Ultimamente eu não tenho cortado nada, tá? Então, assim, vou ler o comentário da colega, tá? Gente, outra vez ela escreveu a mesma coisa, só que ela escreveu mais coisas ainda. E eu acabei lendo, mas daí falei um monte de coisa ali, me embatatei no meio, né? Aí eu pensei assim, ah, eu vou cortar porque vai que eu ofende a colega, né? É por isso que eu cortei. Mas dessa vez eu vou ler, tá? Então, Ale Rodrigues. Oi, Ivan. Comentei no 17, mas você não respondeu. Maguei. Desculpa, amada. Você me faz muito bem. Sou sozinha com meu filho deficiente, paralisia cerebral. Essa paralisia cerebral que eu ia falar não é retardo mental. Tem várias crianças lá na escola da Alice que tem paralisia cerebral. E vocês nem sabem, tem criança que vocês nem notam que tem paralisia cerebral. Que parece um autista, vamos supor assim, mas tem um grau de paralisia cerebral. Você me faz companhia, me faz rir e me ensina muito a viver a vida com mais leveza. Te admiro muito. Que bom, que bom, amada. Que bom. Eu acho importante, ontem eu estava conversando com a amiga Ju, que a gente tem que, pelo menos nessa fase da idade, depois dos 30, a gente tem que ver as coisas um pouquinho mais suave, sabe? Porque, poxa, tu já passou 30 anos na Terra, né? A adolescência, eu acho que a pior parte da vida da gente é a adolescência, né? Porque aquela coisa do que tu quer ser linda, maravilhosa, hoje em dia é pior ainda por causa das redes sociais, né? E tu não se aceita porque o teu cabelo... Eu tinha muita mania, olha só, meu cabelo é liso, gente. Pra muita gente isso é sorte, né? Mas não, eu queria ter o cabelo crespo. Ai, eu queria tanta coisa, eu queria ter dinheiro e a minha família não tinha. Coitada da minha mãe, ela nem pode ouvir isso, que ela se sente mal, mas não é culpa dela, né? Nem sempre tudo é dinheiro. Eu acho que mesmo se eu tivesse dinheiro, também não ia ser feliz, porque daí ia querer outra coisa. A gente é muito seguro na adolescência, né? Aí eu fico pensando, passamos pela adolescência, sobrevivemos, né? Se a gente não chegar no nível da vida da gente que, tipo assim, tanto faz, porque, tipo assim, ai, tô gorda, ai, porque eu tô com o cabelo branco, ai, porque eu não sei o quê, ai, porque fulano acha eu bonita. Tu nasceu assim, tu é assim, tu já tá há 30 anos na Terra, paciência, tu é assim, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. E a vida da gente, a gente tem que ser grato pelo patamar que a gente tá. Não ficar botando defeito, sabe? E isso daí demorou também pra mim aprender. Não é fácil. E não tem data pra gente aprender isso, né? A gente só tem que chegar no momento da vida da gente e dizer assim, é isso, e tá ótimo, podia ser pior, né? Eu acho pra mim que muita coisa aconteceu depois que eu, aquele dia que eu passei com o Heitor no hospital, também me ajudou assim, sabe? A botar umas coisas assim na cabeça e pensar assim, poxa, tem criança que fica um tempão no hospital, sabe? Então a gente tem que começar a ser grata por tudo. E eu sou grata pelo autismo, porque eu prefiro o autismo do que a asma. A asma é... A asma é fatal, né? Dependendo da situação, né, gente? O autismo não, o autismo é simplesmente comportamental e eu vou ter que fazer as pessoas aceitarem meus filhos de equição e quem eu aceitar também, beleza, ok, só não chega perto então, né? E tem os vizinhos conversando alto na rua. É lindo, eles estão falando sobre botânica, é bem interessante. Estão falando sobre plantas. Deixa os vizinhos lá, né? Vamos continuar aqui. Ana Cláudia Moraes. Falei que uso lenço umedecido. Ah, deixa eu falar só uma coisa mais pra ler Rodrigues. Obrigado, amada. E que bom que eu consigo acrescentar alguma coisa pra ti, tá? E não se sinta sozinha, né? Estamos aí. Querendo entrar lá no grupo, as gurias estão sempre conversando, tá? Manda um oi pra mim pelo WhatsApp e diz Vã, eu sou Alê, me adiciona lá. E daí eu adiciono você e você bate papo com as meninas. Aí quando o dia estiver difícil, você vai lá, puxa o assunto. É bem legal o grupo, viu? As gurias são bem ativas lá. Beijo pras gurias do grupo. Então, vamos lá. Ana Cláudia Moraes. Falei que uso lenço umedecido. Se todos se apoiassem, todos nós cresceríamos juntos. Não entendi muito bem a parte do se apoiar, com certeza concordo. Não é nem questão de se apoiar. Continuam conversando, gente. As pessoas na rua. Não é questão de se apoiar. Não sei se é essa a palavra, amada. Eu tenho problemas com algumas palavras. Que nem todas as palavras expressam aquilo que a gente quer dizer, né? Mas se aceitar, ter um tipo de união, né? Eu acho que é se aceitar, sim. Tanto no biscuit, como em qualquer lugar. As pessoas, né? Nem sempre tu precisa gostar. Não precisa gostar. Nem tudo é gostar, sabe? E, às vezes, é só simplesmente, tipo, tá, deixa lá. Tá tranquilo, beleza, sabe? E não se importar, porque as pessoas se importam muito hoje em dia, né? Com tudo. Então, é complicado, gente. E a parte do lenço umedecido, eu não entendi mesmo, amada. É que eu, sabe o que eu faço aqui? Vou explicar pra vocês. Como eu, pra mim ser honesta, eu coloco do mais recente. Tipo assim, a pessoa que comentou há 10 minutos, pro mais, os mais primeiros. Tipo, gente que comentou há 10 horas. Entendeu? Então, se vocês começaram a comentar, assim, logo que o vídeo saiu, o último comentário de vocês vai ser o primeiro que eu vou ler, entendeu? Tá quase acabando a memória do meu celular. Eu vou ter que dar uma pausa pra excluir coisas. Biscuita Cici. Vã do céu, como você consegue dar conta da casa, filhos, marido, horta, animais, responder e gravar vídeos? Achei o significado de mulher maravilha, Vanessa Leal. Cheiro nos olhos, você é iluminada, que Deus te abençoe grandemente. Obrigada, amada. Eu não dou conta de nada, amada. Tudo fica meio inacabado, tá? O marido, coitado, é o que eu mais deixo de lado. É pouca atenção que eu dou pra ele, viu? Mas ele já é um homem que não exige muita atenção, porque ele não gosta, não de grude, né? Então, acho que por isso que dá certo o nosso casamento. Agora, se fosse que nem o marido da Franciele, já tinha se divorciado já, né, Franciele? Porque é pouca atenção mesmo. O negócio é focar tudo... Depois vem o Zé. Pri Koyato. Passando para cumprir minhas obrigações. Muito bem, muito bem. Isso aí mesmo, Pri. Silvia Hanazaki. Olha que nome lindo. Que gente... Que nomes diferentes. Vã adora os seus vídeos. Fica encantada com seus filhos e como você consegue cuidar da casa dos filhos e fazer biscoito maravilhosamente. Beijos. Ai, gente, ultimamente esse ano parece que o meu nome é Agenda Cheia ou Agenda Atrasada, sabe? Ai, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Camila Dias. Amo seus vídeos. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. O meu vizinho tá toda colocando a cadelinha que deu cria, né? Anteriormente vocês viram que ela tava no seu, agora ela já deu cria. Tá toda a bota na cadela com os bebês pra rua, gente. Tá um vulco-vulco essa minha rua aqui. E eu fico morta de medo que alguém passe por cima dos cachorrinhos. Cada vez que passa carro eu fico com o coração apertado. E eu não posso botar pra dentro porque eu já tenho duas cadelas que eu não dou conta, né? E as duas tão com problema de doença que eu não sei o que que elas têm. É complicado, gente. É complicado. O ser humano é complicado. Muito complicado. A gente tenta não guardar ódio nem rancor de ninguém, mas é difícil. É muito difícil. Cláudia Dias. Amo seus vídeos. Obrigado, Cláudia. Não sei se eu tinha agradecido. Elane Lima. Você é melhor. Me divirto muito com o seu jeito. Continue com esses vlogs. Sou viciada. Obrigado, querida. Yara Corrêa. Vã, coloca papel alumínio no fogão. Daí é só tirar e jogar fora e fazer uma limpeza leve. Mulher do céu. Sabe o que eu pensava? Que não dava pra botar papel alumínio. Até falei pra minha mãe. Tem um papel especial pra botar no fogão. Porque eu vou e volto. Eu sigo alguns Instagrams de meninas que limpam, que fazem limpeza na casa e tal. E daí eu vi que elas colocam alguma coisa metalizada no fogão, né? Eu vou comprar porque papel alumínio é barato, guria. Que ideia boa que tu me deu. Só que daí a largura do papel alumínio não dá, né? Porque o meu fogão de quatro bocas, ele é mais fininho. Mas mesmo assim, acho que não dá o comprimento do fogão. Vou ter que botar, tipo, duas folhas, eu acho, né? Mas mesmo assim, já é uma evolução pra não sujar tanto. Porque suja que é inferno aquele fogão. Nunca vi. Eu faço muita coisa, né? Eu acho, sei lá, enfim. Vou dar pausa aqui só pra escolher uns vídeos e já volto pra continuar conversando com vocês. Obrigada pela dica, Tayara. Beijinho, querida. Minha lixeira já tinha 20 vídeos, gente, na lixeira. 20 vídeos já. Enche muito rápido aquela lixeira, gente. Nossa. Bi Silva, sou de Porto Alegre, pertinho de você. Aqui é ou a gente torta ou congela. Eu acho que é torra ou congela. É o corretor sempre sacaneando o pessoal, né? Que semana bem louca foi essa temperatura doida? Foi mesmo. Que nem agora, gente, ó. Eu tô com essa blusa de manga aqui. Aí eu tava com outra blusa de manga por cima dessa. Aí eu fui ali na rua dar uma limpada, né? Que é essa cachorrinha que meus vizinhos botaram pra rua porque tá com filhote. Ela rasgou todo o meu lixo. Aí tava um monte de lixo ali perto dos meus canteirinhos da rua. Aí fui lá limpar. Aí já me deu um calorzinho. Mas ainda tá frio. E eu garanto pra vocês, como não tá chovendo, de tarde vai tá escaldante. Aqui no Rio Grande do Sul tá um tempo muito, muito desajustado, muito louco. Ivor, vejo o reflexo do seu óculos e fico arrumando o meu. Sempre acontece. Gente, é horrível. Horrível. Porque aqui tem a janela, ó. Ó. Aí fica o reflexo da janela. E daí quando não basta, é o reflexo da... Tá vendo a tela, ó. Tela do computador, janela. É muito reflexo. Só que daí se eu tiro... Eu não consigo ler os comentários. Não consigo ler. É muito difícil. Aí vocês vão ter que me aturar com o reflexo mesmo. Eu podia fechar a janela, botar um plano dentro dessa janela. Eu podia, podia acontecer isso. Vou pensar nisso no próximo vídeo, tá, gente? Mas é muito chato, né? Até ontem, quando eu fui bater foto com a Ju, eu disse assim, Ah, esse reflexo. Eu não sei se aquele anti-reflexo que o pessoal do óculos vende é isso. Mas se tiver no próximo óculos, eu vou pedir pra ele botar. Também queria um correio assim, porque aqui em casa, se... Que cuidar não passa o correio. Se não cuidar, não... Eu acho que é isso que ela quis dizer. Porque aqui tem que cuidar se não passa o correio. Porque aqui tem que cuidar se não passa o correio. Eu que tava dando errado. Ela escreveu certo. Então, amada, aqui acontece o seguinte. Como eu recebo todo mês a mesma coisa da mesma empresa, eles já conhecem eu e já sabem. Tem um rapaz do correio, que é muito gente fina, que ele sabe que se eu não tiver aqui, ele vai ali nos fundos bater na casa da mãe e entrega ele pra mãe. Mas é só ele. Dos correios mesmo, é só ele. Se vem outro entregador, bate e eu não atendo... Aí, desse que eu recebi ontem, que eu tava gravando o vídeo pra vocês, é do Clubbox, que é uma assinatura que eu faço mensal, que eu não sei se eu vou continuar, porque eu não tô gostando muito. E desse do Clubbox, é o mesmo rapaz sempre. Então, ele já sabe. Às vezes, ele abre o portãozinho ali e bate na minha porta, porque é bem perto, né? É por isso. Daí, já tem uma frequência, ele já conhece, né? Sueli de Jesus, ah, chegou, batendo palmas. BH Silva, me identifico. A gente limpa, 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 porém está sempre suja. É um eterno serviço, acaba nunca. É verdade. Eu não entendo. E Virgínia Carvalho só deu emotio. E acabou, pessoal. Então, acho que deu uma hora de vídeo, como eu falei pra vocês. Não tem... Eu vou até atualizar aqui pra caso alguém tenha comentado enquanto eu estou gravando. Não tem como ficar indo nos vídeos mais antigos, gente, tá? Mas eu agradeço profundamente todos os comentários. Eu espero que... Nada que eu tenha falado, sou errado pra vocês. A maioria das coisas que eu falo é porque eu tenho preocupação. São preocupações minhas. E... Que eu tenho comigo mesma. E tenho com... Com pessoas do meu convívio. Que também, talvez aí vocês tenham pessoas parecidas. E vocês usem da informação que eu divido com vocês para acrescentar alguma coisa na situação que vocês também vivem. Enfim, gente. Então, não é pra ofender. Usem o que for útil do que eu falo. O que for inútil, vocês jogam fora. Não se aborreçam com as coisas que eu digo, tá? Lembre disso. Não só pra mim, como pra outras pessoas. Outras pessoas que falarem coisas que nem eu falei pra vocês. Às vezes tem coisas que as pessoas falam que tu pensa... Nossa, eu não precisava ouvir isso. Mas daí você sabe o que você faz? Você deleta. Você esquece. Deixa quieto. Nem tudo a gente tem que bater boca e discutir, pessoal. Às vezes é bom defender um lado. Mas às vezes é só ficar quieta. Daqui a pouquinho mesmo. A própria pessoa vai pensar... Poxa, por que eu falei isso? Sabe? Às vezes a gente só tem que dar um tempo pra pessoa... Digerir aquelas informações. E ela mesma chegar à conclusão de que foi inútil. Entendeu? Então... Certo? Muito obrigada pela companhia de vocês. Hoje eu só consegui gravar porque meu marido foi trabalhar. Como eu falei pra vocês, eu tenho bastante vergonha de gravar perto dele, né? E o chato da moto já começou. Esse rapaz aí, ele deve ter algum problema psicológico porque... Não sei se é esse. Se ele voltar, é esse. Tem um rapaz que é um vizinho aqui que ele faz todo dia com a moto isso. Vai e volta, vai e volta. É tão esgotante isso, sabe? Esse dia eu tive que ligar... Não, não é ele. É ele. Não, não é. Já foi embora. É outro. Esse dia eu tive que ligar pra um negócio do aparelho da minha mãe de glicose. Meu Deus do céu. Não consegui ouvir a voz do atendente com aquele rapaz indo e voltando com a moto, indo e voltando com a moto. É complicado, não é fácil. Mas enfim. Bom domingo pra todas. Vejo vocês amanhã. Com sorte eu vou gravar os recebidos hoje, todos do mês aí de outubro que eu recebi. Tá? Vou gravar tudo junto. Eu espero que as empresas não fiquem brabas. Pra que... Porque daí eu otimizo ali meu tempo, gravo tudo junto e fica joinha, joinha. Tá bom? Amo vocês. Muito obrigada pelos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo pra quem gostou. Quem não gostou não precisa fazer nada. Quer dar um deslike também, dê. Tranquilo, suave, beleza. Não levo pro pessoal. Compartilhe quem achar interessante esse vídeo. Quem não achar também não compartilha. E quem quiser ainda participar lá do grupo do WhatsApp. Lembrando que tem bastante papo furado lá. Então, quem não gosta de papo furado, nem entre. Tá? É um grupo que eu participo sempre que eu posto lá. Comentando, ajudando as meninas. E os meninos. Não tem nenhum menino ainda, mas os meninos são bem-vindos também. Não temos problemas com genitálias. Tá? E quem quiser então participar. Não tô conseguindo adicionar. Então, vocês... Adicionem meu WhatsApp que tá aí na descrição do vídeo. Dizem assim. Vã, meu nome é fulana de tal. Me adiciona. E eu vou lá adicionar vocês com muito gosto, muito prazer. Tá bom? Me ajudem aí a fazer isso daí. Tá, gente? Muito obrigada pela companhia de vocês. E até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau. Mua.